Música 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 Falta de energia, de água, estamos com uma semana Uma semana aqui com a rede do fim toda no chão A gente liga para a Cepisa Não estão trabalhando Aonde? Que o carro vem, só vai arroiar Vai embora A gente agora chegou aquela equipe bem ali Mas a energia que faltou porque? Foi a rede que pegou fogo Pegou fogo E a água de vocês? A água depende da energia Depende da energia Três dias sem banhar aqui não tem condição não Música Criança, nem para a escola não estão indo Tudo sujo Não tem água E como é que vocês estão convivendo aqui com essas fumaças também por aqui? Morrendo todo mundo Tem um ali que tem que tomar Aerosilo todo mundo está tomando, está para morrer, diabos Mãe, não dá isso, não bota arrepio Mãe, não dá isso, não bota arrepio Mãe